Música Olá, a gente começa o plano de jogo dessa terça-feira em meio a uma das maiores tragédias do esporte mundial O país amanheceu com a notícia da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para a Colômbia O time catarinense entraria em campo amanhã para decidir o título da Copa Sul-Americana contra o Atlético Nacional de Medellín Antes do embarque, o clube postou imagens no Facebook A notícia da queda do avião surgiu durante a madrugada aqui no Brasil No início da manhã, as autoridades colombianas confirmaram a morte de 75 pessoas A aeronave partiu de Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia às 10h18 da noite, no horário de Brasília O destino era Medellín, na Colômbia À meia-noite e 42, o avião começou a voar em círculos A manobra é comum na espera pela autorização para pouso Não havia nenhum sinal de anormalidade O último registro aponta uma forte redução da velocidade Depois de 5 minutos para 1 da manhã, o avião some No voo, estavam 81 pessoas, incluindo 72 passageiros e 9 tripulantes No total, eram 48 membros da Chapecoense, incluindo 22 jogadores 21 jornalistas e 3 convidados, além da tripulação De acordo com a Aeronáutica Civil da Colômbia 6 pessoas foram resgatadas com vida do acidente Sendo 3 jogadores da Chapecoense O lateral esquerdo, Alan Ruschel O goleiro, Fouman E o zagueiro, Neto O jornalista, Rafael Henzel E os tripulantes, Ximena Soares e Erwin Tumiri Completam a lista de sobreviventes Membro da equipe de resgate A Cruz Vermelha da Colômbia Coloca o goleiro Danilo entre os sobreviventes E desde o meio da manhã, centenas de torcedores Chegam à Arena Condá, sede da Chapecoense A torcida começou a se dirigir para o estádio logo após a notícia do acidente na Colômbia Centenas de pessoas, inclusive familiares das vítimas, acompanham angustiados à movimentação no local Vestidos com a camisa do time, torcedores carregam bandeiras e deixam flores na porta do estádio As pessoas também buscam informações sobre mais sobreviventes e detalhes do acidente, que deixou mais de 70 mortos E dentre as tantas vítimas conhecidas desse acidente, um deles deixou uma grande história na dupla Grenal Tanto como jogador, como técnico ou dirigente Mário Sérgio Ele foi campeão brasileiro pelo Colorado no final dos anos 70 E campeão mundial pelo Grêmio Mário Sérgio Pondes de Paiva era carioca, nascido em 7 de setembro de 1950 Deu seus primeiros toques na bola no futsal Sendo atleta do Fluminense Com 19 anos, fez testes no Flamengo e foi contratado Nos anos 70, passou por Vitória da Bahia, Fluminense, Botafogo e pelo argentino Rosário Central Mas foi no Inter que ele começou a fazer história Participando da equipe que conquistou o Campeonato Brasileiro de 79 de maneira invicta Jogando ao lado de nomes como Falcão, Jair, Batista e Valdomiro Seu estilo vistoso, com passes precisos e dribles desconcertantes Encantou o torcedor do estado Quatro anos depois, Mário novamente se destacou Desta vez no rival Grêmio No clube, ele foi titular da equipe que conquistou o título mundial contra o Hamburgo em Tóquio, no Japão Ele se aposentou dos gramados em 87, jogando pelo Bahia Posteriormente, virou técnico de futebol Treinando equipes como Corinthians, São Paulo, Atlético Paranaense, Figueirense, Botafogo e Ceará Mário Sérgio também foi diretor de futebol do Grêmio em 2005 e ajudou na reestruturação do clube Ele também foi treinador do Internacional no final do Campeonato Brasileiro de 2009 Atualmente, trabalhava como comentarista da Fox Sports Emissora que transmite torneios sul-americanos como a Libertadores da América e a Copa Sul-Americana Mário era fã de Turf e foi bola de prata da revista Placar nos anos 73, 74, 80 e 81 Deixe a atual esposa Mara, o filho Felipe e mais dois filhos do primeiro casamento, Bruno e Fernando Finalista da Copa Sul-Americana, a Chapecoense estava a dois jogos de uma conquista histórica A equipe da Chapecoense, que chegou à final da Copa Sul-Americana, começou sua campanha no dia 25 de agosto Perdendo para o Cuiabá na Arena Pantanal No jogo da volta, a Chape venceu por 3 a 1, passando a próxima fase Pelas oitavas de final, enfrentando o Independiente da Argentina Após dois empates sem gols, venceu nos pênaltis diante de sua torcida Nas quartas de final, o adversário foi o Júnior de Barranquilha Depois de perder de 1 a 0 na Colômbia, a equipe catarinense reverteu o resultado Vencendo por 3 a 0 no jogo da volta Pelas semifinais, mais um grande argentino no caminho Desta vez, o San Lorenzo Empate com gols na Argentina E um empate de 0 a 0 em Chapecó Credenciaram a equipe de Caio Júnior a decidir a Copa Sul-Americana Contra o Atlético Nacional de Medellín Atual campeão da Libertadores Inter e São Paulo são os únicos clubes brasileiros a conquistar a Copa Sul-Americana A Confederação Brasileira de Futebol suspendeu nesta manhã o segundo jogo da final da Copa do Brasil Que seria disputado amanhã em Porto Alegre E em virtude do luto, a ACBF transferiu a partida entre Grêmio e Atlético Mineiro Para a próxima quarta-feira, 7 de dezembro A rodada final do Brasileirão também foi adiada para 11 de dezembro Já as direções da dupla Grenal divulgaram notas de pesar pela tragédia nos sites dos clubes A nota da direção do Inter presta solidariedade às vítimas e suas famílias O texto destaca os profissionais que passaram pelo clube Como Mário Sérgio, técnico vice-campeão brasileiro em 2009 e campeão brasileiro invicto em 1979 Os ex-jogadores Josimar e Felipe Machado e Anderson Paixão, auxiliar de preparação física do clube O Grêmio manifesta profundo pesar e solidariedade à Chapecoense Na nota, o clube diz que lembrará com carinho dos atletas Matheus Biteco, William Thiego e Denner Que iniciaram suas carreiras nas categorias de base Além do técnico Caio Júnior, do preparador físico Anderson Paixão E do comentarista dos canais Fox Sports, Mário Sérgio Pontes de Paiva Campeão do mundo defendendo o clube O Grêmio deseja a pronta recuperação dos sobreviventes Alan Ruschel, Neto E do ex-goleiro do time, Fulman É, e praticamente todos os clubes brasileiros lançaram notas de pesar nas redes sociais sobre o acidente O acidente repercutiu não só no Brasil, mas também no mundo todo Você confere agora clubes internacionais que prestaram solidariedade à Chapecoense Na América do Sul, quase todos os clubes prestaram condolências Equipes de renome, como o Nacional de Montevideo, deixaram mensagens de pesar Também se manifestaram o Boca Juniors, o River Plate e o San Lorenzo da Argentina No Chile, o Colo Colo e a Universidade do Chile deixaram notas No Paraguai, comentaram o acidente, o Serro Portenho e Olímpia No Equador, a LDU também se manifestou Já na Europa, os grandes clubes também lamentaram a tragédia Na Espanha, o Real Madrid fez um minuto de silêncio no treino desta tarde O Barcelona também lançou nota de pesar Em Portugal, Porto e Benfica se manifestaram, bem como o Paris Saint-Germain na França Na Itália, a Inter de Milão, o Milan, a Roma e a Juventus prestaram condolências Na Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund deixaram homenagens E na Inglaterra, manifestaram-se o Arsenal, o Liverpool, o Chelsea, o Manchester United, o Manchester City e o atual campeão do país, o Leicester Mas a homenagem mais marcante foi a do Atlético Nacional, o adversário da final que ocorreria amanhã O clube colombiano não só prestou homenagens nas redes sociais, como ainda informou a Comebol Que abria a mão do título da Copa Sul-Americana e solicitou que a taça fique com a Chapecoense Vamos a um rápido intervalo e na volta a gente segue com informações sobre a tragédia com a delegação chapecoense na Colômbia Está aqui com a gente o ex-jogador de futebol, o Tarciso, o Tarciso Flecha Negra Que na sua história como jogador foi campeão mundial com Mário Sérgio e campeão gaúcho com Caio Júnior Ambos vítimas do acidente com o voo da Chapecoense Tarciso, é difícil a gente falar nesse assunto, né? É muito marcante o que aconteceu Tu jogaste com o Mário Sérgio, aliás, foste rival dele no primeiro momento Quando ele jogava pelo Inter e depois foi colega na decisão do Grêmio em Tóquio Quais as lembranças que ficam de Mário Sérgio? O que tu está sentindo nesse momento com relação a esse acidente? É, eu quero cumprimentar a todos, não é um momento assim maravilhoso para nós jogadores de futebol Infelizmente, a gente anda uma vida toda dentro do avião Para dar alegria aos nossos torcedores, ao Brasil Mário, uma pessoa maravilhosa, um amigão A gente foi campeão do mundo Ele trouxe muito para nós, para esse grande título do Grêmio O Caio Júnior, um cara maravilhoso Jogamos muitos anos na frente Com a camisa do Grêmio Onde demos muita alegria E não só eles Os jogadores todos, a família Biteco Eu estou A minha filha, a Dóra, os guri O Guilherme, o Matheus Posso imaginar O futuro, o futuro brilhante Às seis e meia da manhã, meu filho me liga Dizendo que caiu uma delegação Eu, que me veio na cabeça primeiro Um atlete mineiro que está viajando para aqui Para jogar a decisão amanhã Aí que ele me fala, Chapecoense Eu falei, não, não, não é possível Aí lembrei do Caio E não tinha o Mário Sérgio ainda no quadro Aí quando comecei a ver as notícias Que veio o Mário Sérgio da Fox Você está acompanhando esse trabalho do Caio À frente do Chapecoense? Isso ia ser um grande resultado Estou acompanhando Ele esteve aqui agora Jogou contra o Grêmio O Caio é um cara maravilhoso Uma pessoa assim Um cidadão assim maravilhoso O Caio é de Cascavel A gente aqui fizemos uma amizade muito grande A sua família, ele Assim como muitos jogadores da base Do Grêmio que subiram Junto com o meu filho preparador na época E meu filho está se tornando também A minha filha que trabalha no Grêmio Todos nós, eu acho que é o futebol Há um buraco, há um vazio muito grande Do futebol brasileiro Sim Não é em Santa Catarina O futebol brasileiro É verdade É inacreditável Eu ando desde 70 de avião Junto com o Grêmio de Futebol Porto Alegre A América Se eu voltei A gente nunca, nunca, nunca Imagina A gente tem que entrar Faz parte do trabalho Faz parte do trabalho Tem até um pouco de medo de andar de avião Exato A gente, às vezes, tem momentos Que a gente tem medo Da muita tempestade Muita coisa Mas a gente tem que entrar Porque a gente tem que estar no gramado Em determinado horário E só o avião te leva com precisão Para tu estar no dia Para fazer esse jogo Infelizmente Isso faz parte da vida Faz parte do jogo Como eu sempre digo O jogo continua Mas eu quero deixar aqui Com todo Com todo carinho Com toda emoção O meu carinho A minha homenagem A toda A toda Familiar As esposas Os filhos O Paulo Pachão mesmo Agora o segundo filho É É uma coisa assim Mas O que a gente tem que fazer O que eu fiz hoje de manhã Não estou falando isso aqui Para Para agradecer Nada disso Que eu fiz de manhã E eu não conseguia Ficar dentro de casa Eu fui na igreja das dores E sentei ao lado Nossa Senhora E tentei conversar um pouco Pedindo a ela Muita paz Meus sentimentos Carciso Muito Muita 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 continua. Muito obrigado pelas tuas palavras sensibilizadas. Traciso, bastante emocionado. Estou emocionado. Muito obrigado por participar do nosso programa. E quero te deixar um abraço também, né? Que a gente conviveu muito tempo juntos. Verdade, Traciso. Me conhece bem. Que bom estar podendo te entrevistar. Sim, que bom estar com você aqui também. Isso também me conforto estar vendo você lendo aqui, fazendo essa belíssima entrevista aí sobre uma tragédia, mas infelizmente a gente tem que fazer. A gente tem que deixar registrado as coisas boas que ficaram, né? E a gente vai, em um dia tão triste como hoje, a gente vai encerrar com imagens da bela campanha que a Chapecoense fez na Copa Sul-Americana. Momentos que vão ficar na memória dos torcedores. Grandes jogadas, vitórias inesquecíveis, alegria e principalmente a paixão e o respeito pelo clube e seus torcedores. Até amanhã. Plano de jogo. Apoio cultural SESC. A força do sistema FECOMERCIO ao seu lado.